grito crime oiéneri ouveu não não no e é accounts Eu não go, eu não join cultos berieme não está não tiver dependsa- mas ir jim fãm fãFan gefã você é uma para duas? Bom dia meu amigo estou a mão dos God and I am from Estrimestre se横軟, gostaria de gostar de os sites se eu 진har você precisava de acesso a você e felt fanos a você Semos senhor Mr. Assolo gosto de saber como existe antes de continuarem a estudiar antes de me предложir os seus que escolher meu amigo A 1ª não alguém mais 6 Número 2, a não get time atooo la toooo Número 3, a não get money, shish, if you shake me, if you shake, I nu get, I mean, if I do, I won't be here now Número 4, a não get efficiency, a não get efficiency atooo la toooo Small, small! Tipo me, something like this, they provoke me, they pick aggressive That's why I come do my small work, why I won't take six if I get this small money? Why I go take you to support this, my small life? Número 3, anybody, they try to distract me, or confuse me from my goal, I go activate number four for, I go, I go check, I go activate number four for the person head Não, 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 você não tem que ser assim, meu bom homem. Eu só tenho 18 ou 2, eu gostaria de compartilhar com você, e eu não vou ter muito tempo, mas elas vão ir от lampes. Eu só tenho 18 ou 60, mas você não suja o dinheiro amado. Você sóiously stated que não arrangou a escola com você, até pouco agora, eu sei que esse inglês couplicou minhas, com o que eu tinha queол delive. VC, não sei como você disse, não está em louc frontline, eu não me limpeco de nada, não estou a compartilhar. Sim, des attorney, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, meu bom homem, o seu nome é? O meu nome é? Eu sei que você está me fazendo antes. Eu sei que eles me chamam de uma pequena coisa. Meu nome é Santos. Santos é muito engraçado. Ele chama de uma pequena coisa. Mas você pode me perguntar, você sabe que Jesus amou? Isos amou e? Deus mesmo amou. Ele não diga de mim. Ele é tipo esse tipo. Desejante que Deus quisemos. Você é que quer 너 ai? O meu nome é bem? Há lá em pegar você. Então eleakers. Você está bem. Você sabe o meu nome é perrecedor de Deus. Ele攻ena, sujeические teorias. Jesus欲såITas muito! Você pode pagar o último preço você Sim, Sim! Sim! Jesus me ama! Ele presta me Ele me ama Isso é me acompanhar Você não vai dar dinheiro Não vai dar dinheiro Agora eu não vou pagar o preço Quando.e.br Eu não vou pagar o preço Ele não vai pagar o último preço Eles não estavam no lugar Mas vocês não falaram Falaram o que eu Se não tem que ter rendimento Ele está falando Ele disse o que? A? Você não tem que ter rendimento Você não tem que ter rendimento Quem sabe a minha vida Não, 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 calm down, calm down, I was only joking, I gave you my word and I'll keep to it. Now let's get serious. Now you are not a serious sin so now you just refuse to defocus. Cause the person where you meet, when they use Rohan in Clarebush, that person they like wake up say, say, we're the first man and play this morning. They like, they like won't play. It's have to calm down, calm down, calm down. Alright, let me tell you a story from the scriptures. It's not the story of creation or some Israelite tale, it's the story of salvation in the Nazareth tale, the story of a prince who was born in a manger with sheep Ele foi morto para morrer como um estrangeiro com os tifes. Gold, Franky senti-se a man, no dia que ele foi morrer, 6-inch nails, no dia que ele foi morrer. Então, havia descanso e caos na terra. Então, ele tinha um encontro com os homens e os warriors. Quando ele perguntava, quem ia ir para salvar eles, meu povo? Ninguém iria dar, mas o princípio morreria. O padre, o único filho, do throne para o grave. O padre não era feliz, mas por amor, ele dava. Jai. Em silencio, ele rose, e se tornou um herói, first in the League of Pharisees, na terra e na terra. O inimigo era um pouco, mas o princípio lovede esses pessoas, então, ele matou e fez o caminho, para que eles sores como iguais. Depois de três dias, ele rose do grave, e os outros que acreditavam, não eram mais escravos. Porque o preço que ele pagou, a vida que ele levou, não mais a morte permaneceu. O escuro, a culpa, a culpa, a culpa, a culpa, a culpa e a culpa, pois o lamb foi slay. Agora, guess quem é o reino, o povo e o princípio? Eu não sei o chefe, mas o que eu estou falando. O reino é a terra, o povo são você e eu, e o princípio é Jesus, então você vê? Se você aceitar Jesus agora e ser salvado, e você fazer as coisas em essa bíblia, como você disse, inner Сп Supremo. Diz o princípio é e também. Você acha que isso ele faz mais uma ideia sobre ocmín? Está quito que isso seria eterno BUT Você tá daqui mesmo? Eu acho livre sobre isso! Ainda a sotação do nosso sentimento. Korecidos eu mostregalão bem o santo que valorizam a Krishna que são Hankim fandando em seu diabo e você pode Batista 79 QP 3000 아니에요 Eu não sei como insultos mas eu não vou usar isso agora Eu não sei se eu não me fazer muito bem Eu não sei se eu não me vejo quando eu me vejo Então eu ainda aceito Eu aceito Mas isso nunca está me fazendo Acima de Jesus é um sincero confesso Então, eu tenho feito uma decisão E eu tenho que dizer isso até mesmo Eu vou dizer e eu vou repetir isso Você pode fazer isso para mim? Eu não sei, você está no final da minha conta E existem muitos coisas que eu não posso fazer Então, eu posso fazer isso Now close your eyes and say, Dear Lord, I accept that I have sinned, but today, having heard your word, I believe in you. Dear Lord, I accept that I have sinned, but today, having heard your word, I believe in you. And I receive the salvation product of the price you paid for me at the cross of Calvary. Therefore, from today, I choose to now be yours. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I can open my eyes. I can open my... I see why I have sinned, but this one I like rough play. I don't accept this of finish, you don't want to play. But this guy don't want me. This guy don't want me. This guy don't want me. Ciao! I know what I like, Ingo, Ingo, still come back. Ingo, still come back. I'm going to carry this in book. I go use this in sex shop. And when I catch up, when I catch up, when I catch up, but which kind of mom I got to do today? Which kind of mom I got to do today? Eh, I'm going to have sinned, but I'm going to enjoy this. God. But this, which kind of mom I got to mom like this? No, this is not in my... What's that? Money? Yeah. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. He loves me. Jesus loves me. I'll let you, wherever you day, if you come again, I beg. If you come two times a week, except even three, I don't mind. Yeah, yeah. Jesus loves me. Jesus loves me. E aí